Neste evento da noite galera, também teve x2 entre Juninho Manel e Isaac Xavier contra os irmãos Bastos E nesse vídeo eu vou mostrar os melhores momentos do jogo pra vocês E vocês vão comentar aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, tranquilão Não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal pra apoiar E agora sem mais enrolação, vamos mostrar como foi esse jogão Enquadra as duas duplas aí pro último evento da noite Com todo o apoio da torcida E o mascote, você gostou Fiore? O mascote é a mais, tá? O mascote é a mais, tá? Sempre com muito apoio da torcida aí Tá jogando fora de casa, é normal né Fiore? É isso aí Ponto do dia Isaac Xavier Vem Isaac Agora pra Juninho Manela Já tem a primeira provocação por ali Do João Viu Juninho? Viu Juninho? Viu Juninho? Batida e o gol! Gol! 1 a 0 Pra dupla Isaac Xavier e Juninho Depois da provocação por ali do João O Juninho foi pra cima E fez o gol Que abre o placar logo no primeiro minuto do jogo Domina Encarna a marcação do Isaac Tentou a batida pro gol Ela vai pra fora Passa ao lado É apenas bola que pertence Lá vem o Luque Foi pra cima agora Do Isaac Tentou o chute Essa daí foi por cima do gol Vai pra fora É bola que pertence aí A dupla Isaac Ele contra o Luque Vem o Isaac Tentou o chute Gol! Caralho! Isaac Xavier Sem chance Um pombo sem asa Pra colocar 2 a 0 no placar agora Vini Que golaça hein Fiore É Luque Tentou o toque no João João ainda faz a proteção Abriu espaço pro Luque Bater pro gol Essa daí vai ficar fácil Pro goleiro Vitão Passa a meia quadra agora Partiu o Isaac O Alisson faz boa defesa Em dois tempos Consegue por ali A boa retomada Encara a marcação do Juninho Tentou levar Pra perna direita A bola vai em cima Do Isaac Xavier Luque faz a retomada Começa a estudar um pouco mais A defesa Da dupla adversária O João traz pra perna esquerda Abriu espaço Chuta pra fora Os caras tá de hack O Juninho Tentou abrir espaço na perna direita Conseguiu a boa retomada O João marca forte ainda E chama o Juninho Pra marcação A outra vez que ele fez isso O Juninho abriu o chute Bateu e fez o gol Vamos ver agora Conseguiu a batida A bola foi pra fora Outra vez o Juninho Também sem olhar pro Isaac Começam as provocações Dá aquela petecada Ganha tempo Respira o Isaac Mais uma finalização ali Sem Muita direção Da dupla Dos irmãos Bastos Juninho vem agora Pra tentar buscar ali Ofensiva Ele contra o João Encara a marcação Consegue a boa chegada O toque foi feito agora Pro Isaac Xavier Ele deu o passe O Juninho Agora o Isaac Abriu espaço na perna direita O Alisson Fez boa defesa Passa a linha da meia quadra Envolve no drible Que drible do Juninho Abriu espaço Tocou sem ver Isaac O Alisson pegou Boa jogada Na trama de ataque O Alisson consegue a defesa Importantíssima Jogada Juninho, Manel e João Conseguiu abrir o espaço Bateu pro gol Gol Ah, eu tô maluco Julinho mostrando a bunda Na vez da transmissão Que isso Tá perdendo a mão O Vitão ficou deitado Que defesa do Vitão Conseguiu a chegada ainda O João E aí o Isaac tira O Vitão já fez uma ótima defesa Agora há pouco Tem no churralt E a chance Abriu pra cá Pra 250 mil pessoas Simultaneamente Vitão Desperdiça Abriu bem o espaço Toca no Isaac Agora a marcação é do Luke Ele ameaçou o chute Fica com ela ainda Bateu o Isaac Gol Isaac Viu o gol Viu o gol Muito fácil Muito E aí sobrou até tempo Pra foto também Junto com a torcida Peteu aquela selfie Edom Estão copiando o Romero Viu, Fiore Edom Estão copiando mesmo Um minuto Pro fim do jogo Vem o Juninho Eu não acredito que isso vai acontecer Gol contra Gol contra Não é possível, Fiore Pros irmãos Bastos Não é possível Eu não tô crendo nisso não, mano Quanto que tá o jogo agora? Não sei, não lembro Vamos ver agora João Bastos Bateu Ela desviou E fez Já pensou Se empata Gol O placar Falta um pouquinho Tem pro relógio Aí o Luke Tentou levar na perna direita A bola fica No cruzamento A bola por elevação Gol Gol João Bastos Só meu ombro que tá meio isolado Calma aí Quase Quase jogo difícil Agora eles estão felizes Agora a gente vai pra Minas Falcão, Vassoura Quero ver se vocês não vão correr Profissional Os caralho Falcão Se é pica Mas vem Eu, Isaac Falcão e Vassoura Eu quero esse jogo Você disse Ó, bons apostadores Apostaram ontem Que se perdesse Iam ser pego no colo E agora estão indo pagar aposta Goleiro com goleiro Luke no colo do Juninho E João no colo do Isaac Ô gente Outra coisa Eu preciso Eu preciso